Um certo tempo da minha vida, eu senti necessidade de fazer algo novo. E aí eu dizia, Deus, o quê? O quê? E aconteceu que eu praticamente sonhei com esse mundo de festas, porque eu já gostava muito, eu já organizava as festas das minhas amigas, eu já tinha um certo jeito, mas não era uma coisa profissional. Mas aí eu dei um primeiro passo, organizei uma festa, que tinha alguém lá que viu, e que quando ela foi fazer a festa de 15 anos da filha, ligou para mim. Foi uma festa maravilhosa, até hoje eu recordo de todos os momentos, que foram momentos marcantes na vida dela. Então foi os 15 anos que eu não tive, que eu consegui realizar, e só foi possível realizar com a ajuda do Gênesis Ceremonial. Então essa foi a nossa, praticamente a nossa primeira festa oficial, que foi os 15 anos, da filha da professora Luzenita. Aí o tempo foi passando, e aconteceu naturalmente também que o Maurício ingressou na história, de uma forma natural, né? É, e foi, no início foi difícil, né? Porque eu não me imaginava nessa área. Mas a partir do momento que ela precisou de ajuda, eu resolvi entrar para ajudá-la. E de repente, estava totalmente envolvido. Saiu assim tudo dentro do que eu esperava, e assim, e é uma equipe maravilhosa, foi muito importante. Como o próprio nome sugere, Gênesis é a criação de tudo, o começo. Então Gênesis foi uma luz para a gente. E Gênesis chegou, né? Chegou de uma maneira assim que mudou tudo, nos deu força, né? Foi animação. E nos ajudou a realizar um sonho que nós, sem Gênesis, não tínhamos conseguido. Quando a gente assina um contrato, seja lá com um noivo, seja com fazer uma festa de 15 anos, um aniversário, uma formatura, a gente entra de cabeça, realmente, para fazer aquele sonho acontecer. E eu costumo dizer que a Gênesis não é apenas uma assessoria de eventos, de festas. São realizadores de sonhos. Cada ano me surpreendo, porque como aluno de escola pública, a gente sabe de toda dificuldade, dos sonhos grandiosos que ele tem de uma grande festa. E a Gênesis proporciona isso para os nossos alunos. Quem é o cerimonial, né? Quem é o produtor, você faz o quê? Porque quem faz um bolo, entrega o bolo. O bolo. Quem faz a decoração, entrega a decoração. Aí quando a pessoa vem nos contratar, não é que a gente entrega algo que a pessoa possa ter em mãos e ver. O nosso trabalho, ele é abstrato. É um trabalho muito discreto, mas é o trabalho de unir todos os fornecedores dada. E fazer a festa acontecer. Eu recordo do meu casamento com muita alegria. Tudo saiu do jeito que eu queria. Foram 14 meses de sonho e que no dia eu não tive a menor preocupação. A Gênesis, ele foi o nosso melhor contrato. Porque através dele vieram todos os outros serviços que foram ofertados com muita excelência. E hoje, quando fala assim, em cerimonial, não tem como você falar de cerimonial e não lembrar da Gênesis. Não tem de forma alguma assessoria, atenção, suporte. O amor que ela tem e como ela se dedica à festa, ao casal, à família do casal. A gente se entrega ao sonho. A gente investe uma noite ali. A gente leva uma equipe que realmente dê conta. A gente só sai no final da festa mesmo. Até colocar a noiva no carro e dizer, pá, a festa acabou. Pequenos detalhes que eu achava que não eram da parte deles, foram. Foi tudo lindo. Ficaram até de manhã. O resultado foi perfeito. Indico sempre. Uma coisa que a gente não pode fazer é dar atenção devida a todo mundo da festa, fazer toda a organização. E chega a Gênesis e não deixa a desejar em nenhum momento. Eles trabalham com tanta seriedade, tanto profissionalismo, que acaba que no dia da festa você acaba sentindo o convidado de nossa própria festa, pela tranquilidade que eles passam para a gente. Tem muitas reuniões antes, muito acompanhamento. A gente sabe de todo o processo que aconteceu durante a montagem desse evento, até chegar o dia do evento, a gente está por dentro de tudo. Bastante responsáveis, cuidando de cada detalhe da festa, como se fosse deles. Não nos preocupamos com absolutamente nada, antes da festa e no dia da festa. Recepção, entrega de lembrancinhas, cronograma de tudo que iria acontecer foi nos passados e foi realmente um sonho realizado. Tivemos toda a assistência do enxugar a lágrima quando eu desci do carro. As meninas também, vieram umas cinco pessoas em cima de mim, me ajeitando e tal. Então, todo esse suporte é algo, assim, que eu posso dizer, maravilhoso. O casamento foi perfeito. Tanto porque Deus estava lá. O Gênesis cerimonial foi eficiente em tudo que fizeram. Então, quem está de fora e quem está iniciando, acredita que fazer um cerimonial, que produzir uma festa, se resume àquele glamour que a gente vê nas fotos postadas nas redes sociais. Mas produzir uma festa, fazer um cerimonial, vai muito além de tudo isso. É um investimento grande que a gente faz. Você tem sempre que estar estudando, se aprimorando, fazendo cursos, vendo quais são as novidades do mercado de casamento, mercado de festas. Então, nós decidimos, eu e meu esposo, contratar a Gênesis cerimonial, porque sabíamos da competência, da qualidade do trabalho deles. Como sempre, são bem elogiados no mercado de trabalho. Sem eles, não teria acontecido. Aconteceu várias coisas sobre o nosso casamento, mas eles estavam ali. Por mais que ela pagou, não pagou o que eles fizeram por ela, né? Que foi fundamental. Não deixou ninguém na mão. Foi uma noite inesquecível. Eu acho que não só para mim, como foi sonho realizado para todos os formandos. O cerimonial, ele é aquele fornecedor que não pode errar, porque ele não tem outra chance de consertar. Então, ele tem que realmente acertar. Ele não pode entregar 99, ele tem que entregar 100%. É um dever dele entregar 100%. Então, isso é o que a gente busca a cada dia. Quero parabenizar toda a equipe de Gênesis por toda a atenção e competência com seus clientes e desejar muito sucesso. Agradecer mais uma vez e, assim, que Deus ilumine o trabalho da equipe e eles venham a crescer cada dia mais. Obrigada, Gênesis, por fazer parte do meu casamento, primeiramente, Deus e depois a vocês. Desejo a boa sorte e que continuem nessa caminhada, realizando o sonho de tanta gente, né? Que é um momento único na vida de cada um que fica guardado para sempre. Obrigada por tudo. Então, eu só tenho, assim, a agradecer a família Gênesis, porque o trabalho foi ofertado realmente com muita excelência. Qualquer pessoa que precisar fazer qualquer festa, qualquer evento, casamento, 15 anos, aniversário de criança, eu tenho certeza que hoje nós temos o melhor cerimonial na nossa cidade preparados para atender a todos. Nossa eterna gratidão a Deus e a essa equipe maravilhosa. Eu estou aqui hoje para agradecer por tudo que eles fizeram no aniversário da minha filha. Eu agradeço tanto toda a equipe, como a todos que estavam presentes, que todo mundo conhece e sabem que eles são totalmente competentes. E eu indico vocês, quem quiser participar, participe, porque é sonho realizado. O resultado foi perfeito. Indico sempre. Por isso, somos Gênesis. Vem ser Gênesis. Vem nos conhecer.